Eu vivi numa região, no Fundão, em que se falava de uma coisa curiosa, que eram as boas e as más horas. As boas e más horas eram, digamos, entidades científicas fantásticas que passeavam, nas ruas, durante a noite, e quer dizer, se algum, se alguma pessoa, quer dizer, menos avisada, enfim, passasse por esse local e encontrasse uma boa hora, estava tudo bem, mas se encontrava na hora, estava perdida, era uma pessoa perdida, era a história das boas e más horas, que não estavam materializadas de forma nenhuma, eram apenas entidades muito vagas. A bruxa, os homens, eram materializados. Agora, as boas e as más horas não eram materializadas, eram apenas entidades indefinidas que se encontravam. A bruxa, os homens, eram materializados. E vocêsram quem achar mais detalizados? A bruxa, os homens, eramheims, eram 9 mil vendidos, amplانos que se conectavam, e saíram quem achar muito as merda, eram peças diferentes times, mas nacionais mais unha começaram que se encontacas para semelutoração. Obrigado.